Membros jovens, né, liderando esse processo e buscando valorizar a cultura germânica e ao mesmo tempo, como aqui no caso, a questão da agricultura familiar. Nasci aqui na Belitopaba, no Rosalmento, né, e aqui é o salão também, né, que eu criei junto à sociedade aqui nos 15, né. Tinha antes um salão velho aqui embaixo, né, e aí depois fizemos outro salão, eu, meu pai, os parentes aqui, todos os vizinhos, né, e aí foi sempre pra festa de rei e rainha e tudo, né. 20, 22 pessoas que começaram os primeiros assim, né. Foi difícil, mas cada um ajudou um pouco, né, e deu umas madeira e tudo, né, pra fazer isso, né. Bom, os clubes de Cassitira têm uma importância muito grande aqui na Belitopaba, que a comunidade que detém o maior número desses clubes englomerados são oito. É importante frisar que quando os colonizadores vieram, além de todo aquele empreendedorismo, da dificuldade pra implantação da colônia, também haviam essas virtudes, né, de trabalho em colaboração, de construção de muitas atividades comunitárias e o cubo de Cassitira era a opção de lazer, sendo que a agricultura era a opção de subsistência, né, a questão que trazia a renda para as famílias. Então hoje a gente vive um momento aqui na Belitopaba de transição de gerações, onde novos membros vêm assumindo as diretorias, membros jovens, né, liderando esse processo e buscando valorizar a cultura germânica e ao mesmo tempo, como aqui no caso, a questão da agricultura familiar, que tem também na Belitopaba sua maior concentração em Blumenau. Hoje nós estamos, temos na faixa de uns 70, 80 casais de sócios ativos, né. Tem as festas tradicionais, aqui é a festa de rainha e festa de rei, rainha do pássaro e rei do tiro. São seis festas por ano, né, que envolvem aqui os associados, toda a comunidade, muita gente de fora sempre prestigiando nossos eventos. Agora está partindo aqui, que a nova geração começou a assumir o clube aqui, está fazendo essa transição com ideias novas de resgatar as tradições e preservá-las. Desse ano nós resolvemos fazer a nossa primeira festa do Colôno, hoje estava muito bonito, acima da expectativa, chegamos em 200 desfilantes, que é um número bem significativo, várias categorias, pessoal prestigiando, desfilantes da região aqui, Leitopaba Central, Vila Leitopaba, Comerode, Massaranduba, Luiz Alves. Bom, eu acho que é importante frisar que depois da pandemia nós tivemos aí um marco do ponto de vista de renovação dos clubes de Cassitia. Eu acredito que a gente vive um período de transição, não somente o 15 de novembro, como outros aqui da Leitopaba. A gente vê a construção de uma nova geração, ascendendo as funções importantes, presidência, toda a diretoria, e trazendo novas ideias, buscando valorizar a tradição, aquilo que é consolidado, que os mais antigos já fazem com maestria, mas trazendo também ideias aí bastante arrojadas para justamente conquistar os jovens para esse espaço. O que eu acho que é o grande desafio hoje, não só da Vila Leitopaba, mas de toda Blumenau, fazer com que as novas gerações sintam-se motivadas a participar desses espaços de cultura, de lazer, de valorização da história e também de integração comunitária. Legenda Adriana Zanotto